O SBT Interior segue com as entrevistas com pré-candidatos a cargos públicos. Hoje o Marcelo Casagrande entrevista mais um nome que vai disputar uma cadeira ao governo do Estado. Quem é o seu convidado de hoje, Marcelo? Bom dia! Oi, Andréia! Bom dia para você, para os amigos ligados no nosso SBT Interior. A gente segue com o nosso compromisso com a democracia e o meu convidado de hoje é o pré-candidato pelo MDB, Paulo Skaff. Já está com o nosso estúdio aqui em Rio Preto para bater um papo pelos próximos minutos. Um bom dia para você, Skaff. Bom dia! Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É isso aí. O Instituto Parana Pesquisas divulgou hoje um levantamento mostrando a intenção de voto para o governo do Estado num cenário, dois cenários diferentes. Em um deles, colocando todos os pré-candidatos, o senhor aparece com 10 pontos a menos que o candidato João Doria do PSDB. em segundo colocado. Qual que é a leitura que o senhor faz dessa pesquisa? Eu vejo que pesquisas, você tem que ver várias. Por exemplo, a pesquisa do Ibope, que é um instituto muito mais renomado que o Paraná Pesquisa, tem simulação de segundo turno, coisa que nessa pesquisa não tem, que é um grande erro, porque essa é uma eleição de dois turnos. Você não simular segundo turno, você já tem uma pesquisa falha. E no caso do Ibope, eu apareço no primeiro turno empatado e no segundo liderando em todos os cenários. Então, na verdade, eu dou mais credibilidade à pesquisa do Ibope, que saiu há poucos dias atrás também, seja pela qualidade do instituto, seja pelo resultado e pela simulação do segundo turno, que a Paraná, não fazendo, mostra uma falha muito grave, porque não mostra a realidade da eleição. E como vai ser essa campanha? A gente tem ali um período relativamente curto para poder buscar a diferença, diminuir a margem de diferença com o primeiro colocado ou afastar mais do terceiro colocado para não ter um problema de uma disputa pela segunda vaga no segundo turno. Quais são as linhas que o senhor pretende atingir? A educação é uma delas, pelo seu histórico com o César Senai, por exemplo? Sabe que, diferente de outros candidatos, eu fui candidato a governador em 2014, hoje tive quase 5 milhões de votos, fui o mais votado do meu partido do Brasil, o segundo mais votado de São Paulo. E, mais uma vez agora, como o Cândido é pré-candidato, apareço liderando as pesquisas, é exemplo da pesquisa do Ibope, e eu tenho muita coisa para mostrar de realizações. Eu, diferente de outros, eu nunca larguei uma missão pelo caminho, eu há 13 anos presido o SESI, o Senai de São Paulo, com uma grande realização, 120 escolas inauguradas no SESI, dezenas de escolas do Senai, convênios de educação, de formação profissional. Como presidente do SEBRAE, estimulei muito o empreendedorismo, o emprego. Como empresário, tenho uma visão muito forte de geração de empregos, de valorizar, vamos dizer, o trabalho. E eu quero fazer um trabalho diferente de São Paulo, um trabalho realmente que São Paulo cresça, dê oportunidade às pessoas, dê oportunidade de trabalho, de emprego, de empreendedorismo, e também melhorar muito a qualidade da educação da escola estadual, da segurança pública, da saúde. E há um provérbio que diz, melhor do que um milhão de palavras, são exemplos. No meu caso, graças a Deus, tem centenas de bons exemplos aí, de realizações concretas, de seriedade, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo. Então, estou muito tranquilo. A nossa campanha, a minha campanha, é a mais autêntica possível, é mostrar a verdade, ser o que eu sou. Enfim, e a decisão do eleitor de São Paulo, e eu respeito muito. Se tiver na vontade de Deus e na vontade do eleitor de São Paulo, eu serei governador, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Nós vamos fazer alguma coisa muito diferente para São Paulo. E se não tiver, vou agradecer da mesma forma, e volto aos meus afazeres, não há nenhum problema, não. O senhor defende a imagem também de gestor, pela sua experiência aí com a FESP, enfim. E o João Dória também defende a imagem de gestor, por ter vindo a iniciativa privada. Nesse duelo de gestores, o que o Estado acaba ganhando em relação a isso, quando a ideia é trazer mais eficiência para a máquina pública? Bom, na verdade, há uma diferença. Quando alguém me fala, o SCAF tem uma filiação partidária, ele é um candidato, então ele é um político, como todos. Quem falar que não é político, estando em um partido político, sendo candidato é muito estranho. Mas ele é gestor. Só que eu tenho centenas de exemplos de realizações. Lamentavelmente, o candidato do PSDB, ele só fez política. Ele foi eleito prefeito, renunciou, é candidato de novo, enfim. O que falta são as realizações, é mostrar coisa concreta, que até agora, como gestor, não mostrou nada. Como político, mostrou muito e fala que não é político. Fica uma contradição. O senhor foi um dos defensores da reforma trabalhista. Uma das promessas que se tinha é de que teria um aumento do número de vagas, uma maior geração de empregos. O que não se confirma. Passados oito meses do início do pacote da reforma trabalhista, a gente vê uma região, a nossa região aqui, enfrentando o nível de desemprego. Qual foi o erro? A reforma ou a promessa? Na verdade, quem promoveu e aprovou a modernização das leis do trabalho foi o Congresso Nacional. Mas, sem dúvida, foi uma grande coisa que aconteceu para o Brasil. Você imagine só, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, as pessoas não poderiam trabalhar em casa, o chamado trabalho remoto. Hoje, a lei permite você trabalhar em casa. Quem tem 30 dias de férias e quer tirar suas férias dentro da liberdade, do interesse da sua família, em três vezes, antes não podia, era engessado, era uma legislação da década de 40, 50. O Brasil mudou, o mundo mudou. Então, essa modernização foi muito boa. Nós tínhamos 4 milhões de reclamações trabalhistas por ano. Isso caiu. Enfim, era uma indústria de reclamações trabalhistas que assustava o investimento. Agora, nós todos sabemos que não é uma reforma que muda uma realidade. A economia brasileira, em 2015 e 2016, teve crescimento negativo de mais que 3%. Acumulou 14 milhões de empregados. Foi uma situação de bomba estourada. Nós podemos observar que a situação melhorou muito menos do que todos nós gostaríamos. Gostaríamos de estar crescendo 3%, 4%, gerando milhões de empregos. Mas, de uma forma ou de outra, os 14 milhões de desempregados viraram 13 milhões de empregados, reduziu um milhão de desempregados. É muito pouco. Um desempregado, para mim, é gravíssimo. Imagine 13 milhões. Mas, acontece que a situação hoje melhorou em relação àquilo que estava acontecendo em 2015 e 2016. E a modernização das leis do trabalho foi muito positiva para o Brasil. Sem dúvida, beneficiou muito o trabalhador dele ter mais direitos de fazer as suas opções, não estar com uma lei engessada e que ele não possa atender as suas necessidades, pessoais ou familiares ou profissionais. Estou metendo para a reta final, Skaff, em relação à questão tributária. A Fiesp fez uma campanha, não vamos pagar o pato, fazendo uma crítica aos impostos. Na visão de, então, governador do Estado, o senhor, como lida com essa situação? Acho que esse imposto, caso tenha uma reforma tributária, estadualmente não faria falta? Os cofres públicos, por exemplo... Qual imposto você fala? ICMS, por exemplo, guerra fiscal com estados vizinhos. Isso já é um problema. Imagine você reduzindo essa carga tributária, por exemplo, uma simplificação. Vamos em parte. A questão da guerra fiscal é muito fácil de resolver. O governador de São Paulo, com força no Congresso Nacional, ele resolve com uma resolução do Senado Federal. É só passar o ICMS da origem para o destino. Existe uma resolução de número 1, de 2013, é 1 barra 13. É só aprovar no Senado Federal, já deveria ter sido aprovada, acabou a guerra fiscal. Porque, passando o recolhimento da origem para o destino, você tirou a ferramenta da guerra fiscal daqueles governadores dos estados que fazem o incentivo fiscal. Em relação a impostos, eu, de uma forma muito responsável, dentro do orçamento do Estado, de uma forma equilibrada, vou tomar medidas responsáveis, naturalmente. Mas aumentar imposto, o meu governo não vai ter, não. Quanto a reduzir, se for possível. Não prometo reduções de impostos, quando não são possíveis. E as nossas campanhas, eu sempre lutei muito, por não aumento de impostos e não aumentar mais o problema. E a questão do Pato, que teve 1 milhão e 200 mil assinaturas, conseguimos evitar a recriação do imposto do cheque, a CPMF. Se tivesse sido recriado, foi no governo Lula, a maior derrota que ele teve no Congresso Nacional, de 2008 para 2018, em 10 anos, a base de 70 bilhões por ano, todo mundo teria pago 700 bilhões de reais para o governo. Ou seja, sairia do bolso de todo cidadão 700 bilhões de reais. Essas são as campanhas, eu não tenho dúvida, está na minha cultura, eficiência, emprego, desenvolvimento, qualidade de serviço e impostos. Tem que buscar eficiência para poder baixar imposto. Se não der para baixar, manter, mas subir imposto comigo, não. Tá certo, Skaff. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Lembrando que as nossas entrevistas estão de acordo com a agenda e a disponibilidade de viagens à região de Rio Preto dos pré-candidatos. Eleições 2018, meu voto, nosso futuro.